E agora vamos em ritmo de baião, não existe mais a casinha no canto, mas existe no recanto do meu coração, simbora? A casa que papai fez com as suas próprias mãos, com barro de furigueiro carregando a bingalão, os estetal de peranos bem enterrados no chão, ela criou oito filhos, nunca caiu um corrão, hoje a saudade é demais, casa de taipan traz tamanha recordação. No meu tempo de menino joguei pinhão, chutei bola, roubei a carne da janta e dentro da caçarola, de noite vi as histórias do tempo de lampião, Às vezes me faltava um pão, mas claro eu vivia em paz, casa de taipan traz tamanha recordação. Quando a barra clareava, levantava manhãzinha, com uma bacia na mão, jogava-me pras galinhas, desleitava a vaca durinha, puxava o porco azulão, Em frente era um cacimbão, pra dar banho nos animais, casa de taipan traz tamanha recordação. Voltei pra rever a causa que eu fui feliz, me dei tanto de oratório sem sangue, um pote de barro, um fogão, Uma cama sem paixão e um candeeiro de gás, uma mala de viagem pendurada num cordão, E vi dois terços no chão que pertenceram a meus pais, casa de taipan traz tamanha recordação. E vi dois terços no chão que pertenceram a meus pais, casa de taipan traz tamanha recordação. Simba!